Olá vizinhos! Hoje vou falar sobre um assunto que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha até os dias de hoje. Dona Florinda é amante do professor Girafales? Pegue suas flores e entrem, porque vamos tomar mais uma xícara de curiosidades! Então, o que realmente aconteceu? Em 2021, Roberto Fernandes, filho do Chespirito, revelou em uma entrevista que durante as gravações do Chaves, o professor Girafales sempre aparecia com seu anel de casamento. E isso levantou uma teoria de que Dona Florinda poderia ser sua amante. fazendo o professor Girafales, pois de repente se lhe olvida quitar-se a arroia. Há vários capítulos que saem, então é a verdadeira história do professor Girafales, que é realmente casado e lhe quer colocar os cuernos com Dona Florinda. Imagina o burburinho! Apareceu em site de notícias e fofocas e os fãs começaram a procurar episódios e fotos de bastidores onde o professor Girafales aparecia com o famoso anel. Era de se imaginar! Mas calma aí, vizinho! O Fernandes disse isso em tom de brincadeira e descontração. Ele só queria mexer com a nossa imaginação. Até porque, se analisarmos melhor, em vários episódios o professor Girafales fala sobre os seus status de relacionamento. Calma! Segura, Dona Florinda, porque senão ela vai desmaiar. Podemos ver isso nos episódios O Dia de São Valentim, parte 2. Diga, professor Girafales, por que a sua esposa não veio? Eu não tenho esposa. Sou solteiro de nascimento. E os penetras, ambos em 1979. De que nós vamos falar? Por que não se casou? Bem, eu já tive uma noiva faz alguns anos, mas ela era nova. É mesmo? É, eu tinha a impressão que lhe faltava um parafusinho na cabeça aqui, aqui. Ah, tinha que ver as coisas que ela fazia. Terrível! Uma curiosidade é que nessa parte do episódio Os Penetras, em espanhol, a Dona Clotilde pergunta ao professor Girafales o que ele acha do aniversário e o que ele ganhou no ano passado. Já em português, fizeram essa adaptação falando sobre os status dele. Na verdade, o ator Rubén Aguirre, que interpretava o professor Girafales, esse sim, era bem casado na vida real e se esquecia de tirar o anel durante as gravações. Mas, podemos considerar que isso é um pequeno erro de produção. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Então, não deem atenção às fofalhas da gentoca. Digo, às fofocas da gentalha. Tesouro! Já não disse para não ficar se envolvendo nas fofalhas da gentoca? Nas fofocas da gentalha. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma teoria, escreva aqui nos comentários. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até logo, vizinhos!